Bom dia, alegria, tudo bem com vocês? Então, vocês estão bem-vindos a mais um vlog de uma segunda-feira comigo. Então, meninos na escola, e agora, o que é que eu vou tratar já de manhã? Primeira coisa a fazer tomar porque era almoço, que ainda não tomei, e depois vou, tenho que ir ao agrupamento das escolas para fazer um pedido do computador para a larinha. Porque eles, até agora, nunca tinham precisado de computador. Então, a professora agora, cada vez mais, está a incutir o computador nas aulas e, então, eu tenho que passar no agrupamento para fazer o pedido, porque eles oferecem o computador e oferecem e emprestam, não é? Porque depois a gente tem que devolver, eu penso que é assim. E, então, eu vou, vou lá ao agrupamento para fazer o pedido do computador. Espero que, espero que depois seja rápido a vir, não sei como é que isso funciona, mas depois, logo veremos. Pronto, depois, quero passar dois ou três sítios para ver se já existe alguma coisa, algum tipo de decoração para a altura de primavera, páscoa, não é? Quero ver se há já alguma coisa em algumas lojas por aqui perto. Eu sei que já começa a haver essa decoração, tipo, primar, essas lojas assim e outras. Mas, aqui por perto, eu quero dar uma vista de olhos para ver se, ah, souber o escuso de ou mandar vir ou, então, de ter que me deslocar para mais longe por causa disso. Pronto, é isso. Vai ser, assim, uma segunda-feira, com algumas coisinhas para fazer, não sei bem, não sei bem. Sei, mais ou menos, que tenho que fazer isso, mas, mas depois, tem, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho que ser para a segunda? Só coisas em casa, não é? Para fazer, para tratar, que é roupas, é limpeza da segunda-feira, essas coisas assim. Queria começar a fazer a limpeza das cortinas, porque queria tirá-las para as lavar e queria, estar-me a fazer a limpeza do meu tapete, queria fazer a limpeza do sofá, só que fomos contemplados com o quê? Com esta, ai, eu acho que, não sei se vocês me estavam a ouvir, que eu tinha aqui o ar quente ligado. Fomos contemplados, então, com o quê? Com esta maravilhosa chuva, não é? Que nos deixa muito alegres, muito contentes. Se há coisa que eu detesto é chuva. Eu sei que ela é muito necessária, eu sei que ela é muito precisa, mas, meu, se há coisinha que não gosto nada, até mesmo para levar os meninos à escola, é horrível, horrível, não é? O Rodrigo, agora, pronto, já quer, já quer ir a pé, com o seu guarda-chuva e tal, mas, mas, mesmo assim, é chato, se assim a chover muito, um som molha-se todo. E, então, como fomos contemplados com esta maravilhosa chuva, o que é que acontece? Eu não vou pôr a fazer essas limpezas, porque eu quero tirar, quero pôr a lavar as toalhas, as cortinas, e depois elas saem da máquina, eu vou pendurá-las logo, imediatamente, e elas secam penduradas, não é? Só que, assim, com este tempo, a casa está quentinha, mas não dá, assim, tanto coisa para andar a fazer esse tipo de limpezas. O sofá é impossível fazer isso, não é? E o tapete é muito menos, porque não tem como secar. Pronto. Olhem, vou tomar um pequeno almoço e depois vou para o equipamento e eu estou-vos dando, entretanto, algumas atualizações do que vai acontecendo por aqui. Já fui tratar o pequeno almoço, não é? Como vos disse, já fui tratar do computador, já o trago comigo, pensei que não ia trazê-lo, pensei que ainda tinha que estar à espera, mas já o trago comigo, a Larocas vai ficar já toda contente quando chegar a casa. Vou passar ali na loja do Europa Poupança, eu acho que é qualquer coisa, para ver se tem para lá algumas coisas de, já de Páscoa. Só dar, assim, um ajuste de olhos. Não sei se, eu acho que ainda deve ser, assim, um bocadinho cedo, para eles terem alguma coisa, mas vou lá espreitar. Vou lá espreitar, então, se tenha algumas coisitas. E depois também queria ver se arranjavam os organizadores para o meu roupeiro, porque eu acho que vai ser hoje o dia que eu vou fazer, assim, uma limpa. Estou com aquela vontade de fazer isso. Então, vou aqui dar uma gostada. Eu acho que não. Eu acho que ainda não tem nada, pelo menos. Pelo menos aqui na montra, não. Bem, já saí de lá e não encontrei nada do que queria. Não há nada ainda, aqui. Por isso também já não consigo ir a mais nenhum lado. Pronto. Vou para casa, tratar de algumas coisas, então. E depois, tarde, antes de ir buscar os meninos, se calhar depois vou à loja dos chineses, ou assim, tentar perceber se eles já têm alguma coisa. Então, se achas que é casa, já almocei, já andei a fazer algumas arrumações, roupas a lavar, roupas a secar. Já dei aqui uma boa volta. Então, entretanto, vou começar a fazer a arrumação no meu closet. Mas, primeiramente, quero-vos mostrar, então, as coisinhas que comprei na China. Que foi aquelas coisinhas, assim... Pronto. Vou mandar ver aqui umas pequenas coisas. O que é que eu queria com essa encomenda? Eu queria comprar meias. Meias brancas, pequenas. Queria testar. Acho que as meias tinham muito boa qualidade. Então, eu resolvi mandar vir e... Pronto. Tenho aqui para vos mostrar. E para fazer, assim, uma encomenda, assim, maiorzinha, eu acabei por encomendar mais algumas coisas. Então, a principal coisa foram, então, meias. Todas brancas. Estão assim aqui. E eu já estou a utilizar umas. E elas, pronto, são... Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas elas têm, assim, aqui, um... Tipo de um elásticozinho que prende um bocadinho mais ao pé. Parecem-me que são de um algodãozinho muito bom. Eu já estou a utilizá-las e acho-as super confortáveis. Eu queria mesmo destas meias, assim, baixinhas. E isto traz. Ora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São dez pares de meias. Eu vou deixar o link destas coisas todas na descrição, ok? Pronto. Isto foi super baratinho. As meias. Por isso, eu acho que compensa bastante. Pelo menos, para já, estou a gostar das meias. Então, pronto. E eu gosto muito destas mais pequenininhas para andar com as sapatilhas para não se ver a meia. Aproveitei e comprei também para experimentar. Vem aqui no saquinho. Cuequinhas simples, básicas, de algodãozinho também. Assim, pretas. Pronto. Não tem nada que saber. São cuequinhas. E, bem, um, dois, três, quatro, cinco pares de cuequinhas pretas. Isto parece-me ter, assim, uma qualidade aceitável. Também foi baratinho. Vou experimentá-las depois e ver como é que elas... Quanto tempo é que elas aguentam, não é? Ouvi pipi. É a minha máquina de lavar a loja que terminou de lavar. Então, depois, olhem, mandem vir cinco... Cinco pares de óculos. Só estão aqui quatro porque já estão no carro. Mas eu depois, quando me lembrar, eu mostro-vos. Tudo baratíssimo. Tipo, dois euros, três euros, quatro euros, assim. Então, o que é que eu queria? Quero para mim e para a minha filha Lara. Para termos no carro. Se quisermos um bloco só. Então, mandem vir estes. Isto é assim. Isto é tudo muito, muito plástico, ok? Pronto. Andem vir estes, assim. Hã? Chique. Assim, com este rebordo douradinho. Assim, aqui. Pronto. Isto, claro que é o que é. Pronto. E são, assim, grandinhos. Eu até gosto bastante deste género de óculos de sol. Pronto. Manda vir estes. Depois. Não se riam de mim. Estes estão mega na moda, ok? Mas não sei se os vou utilizar. Porque não sei se me identifico muito. Então. Tadá! Hum? Caramba! Meu Deus! Pronto. Estão mega na moda. Já andem a ver. Mangos, ara. Há montes de óculos, assim. Pronto. Eles têm, assim, este pormenor. Também não são grande, grande coisa. Mas, olhem. Cá temos aqui a abelha maia. Pronta. Com estes óculos. Depois. Mandei vir estes, assim, diferentes. Por acaso, gosto bastante com este padrão. Acho muito giro. São assim. Vai, não se riam de mim, está bem? E depois, mandei vir estes. E os que tenho no carro são praticamente iguais a estes, só que assim, clarinhos. E depois. E depois mandei vir estes que também são dos meus preferidos. Assim. Gosto bastante. E lá está. É para o que é. E é o que é. E não sei o que é que me passou pela cabeça. Mas pronto. Comprei, assim, estes óculos só. Entretanto, para colocar neles, mandei vir aquelas correntes intas, que eu gosto muito, ando sempre. E então, mandei vir assim. Ui. Ai, que susto. Passei aqui. Ok. Mandei vir assim, em prateado. E uma dourada. Exatamente. Exatamente igual, só que em dourada. Com bolinhas. E aqui. Assim. Está a ver? E depois mandei vir esta que gosto muito dela. Ainda não abri. Gosto muito dela. Ainda nem sequer abri, não é? Assim, com pérolas. Pronto. Pronto. Isto é tudo para colocar nos óculos de sol. Entretanto, mandei vir também. Ah, o anel. Ai, meu Deus, sedução. Mandei vir este anel assim aqui. Pronto. Não sei como é que isto vai se comportar. E depois mandei vir este anel. Este é muito fraquinho. Mas isto custou para aí um euro. Mandei vir este assim aqui. Assim. São duas bolinhas de... É assim. É assim. Achei giro. Então, para computar. A encomenda mandei vir aquilo. Entretanto... Ah, ainda mandei vir estes também. Estes são aquelas de colocar assim aqui. Só que isto também foi baratinho. Custou um euro, acho. Então. Tenho este assim pequenino. Com pérolas. Tenho este assim aqui. E por fim, um totalmente simples. Assim. Não sei se gosto muito de uma vergonha. Entretanto. Mandei vir também estas esponjinhas aqui. Para aplicar pó e assim. Parece-me bem. Terá as quatro, cinco. Cinco esponjinhas destas. E depois, duas ou três meninas. Já me tinham perguntado e falado sobre isto no Instagram. Para eu experimentar algumas coisinhas de maquilhagem de lá. Eu mandei vir esta esponja. Ok? Já está fora do saquinho porque eu já a molhei. E ela é dura. Prontos. Não gostei. E depois, elas falavam na... Na maquilhagem de lá. E eu tenho sempre muito medo dessas coisas. Não é? Então, eu mandei vir assim. Um pequezinho de três. Amostras de... De bases. Tenho esta que... Eu acho que é uma base... Acho não. Diz aqui. Base mate. E mandei vir esta assim. Que é hidratante. Se mandassem vir assim. Em pequezinho de três. Ficava mais baratinho. Mas isto... Isto... Também foi barato. Noventa... Noventa cêntimos. Achou estas amostras. Então, depois. Vou experimentar. Se quiserem que façam um vídeo a experimentar isto, digam. Depois, mandei vir isto assim aqui. Que é um contorno líquido. Que é mesmo para fazerem o contorno do rosto. Ok? Ele tem assim uma cor mais... Parece meia acinzentada. Que eu acho que é o ideal para fazer mesmo os contornos do rosto. E depois sim. É como se espaçam o bronzer. Se quiserem. Eu já coloquei... A embalagem é muito gira, não é? Já coloquei na mão e assim no rosto. Para ver se não ganhava alergia. E não correu tudo bem. Pronto. Depois posso utilizar isto. Experimentar isto com aquelas amostrinhas de base. Mas digam-me se vocês já experimentaram alguma coisa da Shein de maquilhagem. Eu estou um bocadinho cética, tá? Em relação a isso. Pronto. Foram estas coisitas que eu mandei vir lá da Shein. Então, queria vos mostrar. E eu acho que as meias e as cuequinhas vão valer muito a pena. Então, pronto. Vou guardar isto. E vamos então passar à parte do closet para... Para começar a fazer lá a limpeza e a arrumação. E destralhe de coisas que já não ando ou que já não me servem assim. Tenho colocado as coisinhas na vinta. Ainda só coloquei algumas coisinhas. Nada de muito especial. Mas eu vou colocando lá. E pronto. Aquilo que eu achar que... Que ainda está em condições para uso. Então, meus amores. Cá estamos no closet. Vou começar por limpar e organizar estas rebetas daqui do lado. Porque eu vou já mostrar a confusão que aqui está. E começar a alinhavar mais ou menos isto de outra forma. Porque... Quero organizar isto melhor. Porque eu tenho aqui algumas coisas que não uso e não estão aqui a fazer nada. Preciso de dar andamento para que outras pessoas possam usar estas coisas. Ou então, aquilo que realmente já não está para uso. Deitar fora naqueles contentores da roupa. Aqui é a minha gaveta da roupa interior. Vocês já sabem. Gosto muito destes organizadores. Pronto. Aqui esta gaveta é a confusão em pessoa. Tenho que organizar os meus cintos, os meus lenços. Essas coisas todas. Está mesmo a precisar. Preciso de ver esta roupa aqui de desporto. E aqui esta gaveta. Já andei aqui a tirar algumas coisas que já não uso. Mas esta é uma gaveta daquelas que queria um bocadinho de umidade. Não sei se é por causa de estar aqui ao pé da parede. Eu acredito que sim. Então tenho que pôr aqui algo para combater isto. Vou começar a tirar tudo e limpar estas gavetas. Bem, vou colocar assim uns saquinhos de organza com arroz. Que isto costuma ajudar na umidade. Então vou ver se isto resolve a situação aqui da gaveta. Porque eu vim no mercador. Há assim umas coisas próprias para metermos nos sítios onde há muita umidade. Só que são assim umas coisas tão grandes. Então eu vou experimentar. Colocar então estes saquinhos de arroz. A ver se resolve pelo menos a situação aqui da gaveta. Não sei se vocês estão como eu. Mas eu tenho para aqui muita coisa. Muita roupa de... Não sei se estou focada. Acho que não. Ok. Tenho para aqui muita roupa de treino. E o que é que eu queria fazer? Queria tentar... Queria ver se comprava aquelas divisórias. Assim disto. Pronto. Para colocar tudo direitinho. Que eu acho que fazia mais sentido. Mas também há coisas que eu já não uso. E eu vou começar já aqui a pôr de lado. Tipo... T-shirts. Eu uso t-shirts. Estas t-shirts já têm montes de tempo. Esta até está cheia de pontinhos de lixia. T-shirts já têm montes de tempo. Já começa a ganhar forma aqui a gaveta das meias e dos cintos. Eu não tenho assim muitos cintos, sinceramente, mas é uma coisa que eu gosto bastante. Para já eles vão ficar aqui nestas divisórias, mas eu depois vou investigar melhor umas que sejam assim mais bonitinhas para colocar por aqui. Depois também quando vir e se comprar, eu depois também vos mostro tudo. Entretanto, vão ficar aqui nestas divisórias, pus-los assim direitinhos. Estes são os mais grossos, pretos. Aqui estes também são mais clarinhos. Depois tenho estes aqui mais ou menos do mesmo gênero. Tenho aqui este que é com uma bolsinha, que é bem engraçado. Pronto, agora estou a colocar aqui as meias, mas precisava de mais... Estas divisórias na altura comprei no Lido, mas precisava de mais para colocar as meias porque eu acho que estas divisórias aqui são bem ajeitadinhas para colocar as meias. Pronto, estas mais grossinhas e assim vão ter que ficar aqui e aqui neste espaço. Vou colocar a meia calça e assim porque... Pronto, também quero divisórias para aqui e depois tenho que procurar. A parte da gaveta da roupa interior está organizadinha. Só vou... Limpar. Vou tirar e limpar porque ela está com um pouco de pó. Vai ser isso apenas que eu vou fazer. Começo a limpar e a mexer com pó é o descalabro total. Começo logo a ficar aflita do meu nariz. Vocês também são assim? Eu fico de rastos. Se andar muito tempo a mexer num sítio que tenha pó, esqueçam. É ficar mal durante algum tempo. Só espirro, só espirro. Pronto. Ai, agora... Já está. Uma das coisas que eu queria fazer também era ver realmente aquilo que eu quero aqui. para tirar e então para ou doar ou vender ou o que for. Então... Olhem, estes são aqueles conjuntinhos da Shein que é para eu andar por casa. e depois só tenho assim... Esta parte de t-shirts e assim que são mais de verão. Bem, tive que fazer uma pausa, porque já estava a ficar super aflita do meu nariz. Então... Vou fazer o quê? Ó... Arrumar... Aqui a cozinha, porque eu tinha a máquina a lavar. A máquina da loiça. Então vou tirar a loiça lavadinha, a guardar. E encher mais uma máquina. Música Bem, amores, voltámos aqui, mas voltámos não é para continuar Depois continuo Vou sair, vou buscar os meninos E vou aproveitar, se vejo Então alguma coisa no chinês Assim agora para a altura de primavera, páscoa Entretanto, eu acho que não vos cheguei a mostrar Mas eu aqui há uns tempos comprei algumas coisinhas já De pensar na meia-estação Numa lojinha que se chama Welldress Que tem coisas mesmo muito giras E eu agora olhei para elas e vi que ainda não vos tinha mostrado Já comprei há mais de um mês, mas pronto Olha, eu acho que até já me tinham perguntado sobre este casaco Pronto, comprei este casaquinho assim verde-água Então é muito lindo Tem assim umas pérolas Estão a ver? Os botõezinhos são em pérola E são... é muito fofo Gostei bastante Gostei muito da loja Tem sim roupinha com cores... Bem primaveris Depois comprei também esta assim aqui Aí na câmara Agora com esta loja não dá bem para perceber Mas é assim um lavanda Muito bonito Tem assim esta rendinha Tem assim os botõezinhos É muito gira É muito gira Eu depois deixo-vos o link da loja Aqui em baixo na descrição Deixo-vos o link da loja aqui em baixo na descrição E comprei estas Ai comprei uma azulzinha que já não está aqui Está lá dentro que já secou Mas eu ainda não a trouxe para cá Bem, vou então Ai meu Deus que desarrumação Aqui está Olhem Olhem para isto Tão, tão, tão Bem Vou então vestir-me Para ir buscar os meninos Então ver se ainda vejo alguma coisa Para esta altura de primavera Páscoa Já cheguei Não sei como é que está esta luz Ora Acho que assim está melhor Bem Fui aos chineses E realmente havia já assim Umas pequenas coisas para a Páscoa Havia lá uma coisa ou outra Que eu até gostei Mas eu amanhã ainda quero dar um salto a outros Que é para ver O que é que O que é que há por lá Entretanto comprei estas duas velinhas Assim aqui Amarelinhas Que é para fazer um DIY Por isso Pronto Acabei por trazer Para Depois fazer Que eu vi E então quero Quero me inspirar naquilo que vi Então comprei estas duas amarelinhas Que depois vai separar então Para a decoração Entretanto Vou dar então O jeitinho Ao resto Das gavetas Se calhar Não vou fazer muita coisa Porque senão depois Eu não consigo fazer tudo hoje E ainda queria ver se faziam As bolachinhas E pensar no jantar Porque nós costumamos jantar Bastante cedo Mas vou preparar o jantar E vou fazer as cookies também Vou experimentar esta rosa agulha que eu comprei, que é da nossa loja, que já está aqui para fazer. Vocês sabem que eu utilizo a panela de taparoeiro para fazer o arrozinho. É rápido, barato e dá milhões, como diz o outro. Então, vou experimentar e vou pôr também já em andamento as bolachinhas. A receita vai ser a do Kukidu, diz que são bolachas de chocolate. Eu vou fazer, mas não vou fazer de calhar 100% igual a isto, mas a gente vai já a comunicar. Vou pôr só o arrozinho a fazer. Já fiz a massa dos cookies, não deitei, só deitei um bocadinho de pó de chocolate, só sim mesmo um bocadinho. E deitei algumas pepitas, também não muitas. E pronto, agora vou pôr aqui no tabuleiro para levar ao forno. Está aqui o barulho, porque está a ir a trabalhar. E pronto, o jantar também já está a adiantar e não vai ser nada de especial na realidade. Mas pronto, vou então pôr as cookies a fazer. Projeto falhado. Como podem ver, por vezes na cozinha também acontece. Bem, como poderam ver, as bolachas não ficaram bem. Ainda tenho ali um restinho de massa. Eu vou tentar fazer de mais pequenininhas. A ver como é que corre. Olá, bom dia, bom dia. Olhem, digo-vos já que não gosto muito disto. Fica assim um bocado. Vou já tirar. Não gosto nada, vou fazer isto um fio. Pronto, adeus. Então, como é que estão? Está tudo bem? Bem, olhem. Dia seguinte. Já saí de casa para deixar os meninos. Agora, olhem o que eu fiz. Coloquei aqui as bolachinhas partidinhas, porque elas até estão bem boas. Então, coloquei as partidinhas, embrulhei-as e agora vou distribuí-las. Já deixei umas na minha sogra. Quero deixar umas na minha mãe. E quero deixar umas numa amiga minha. E pronto, vou dividir assim o malzinho pelas aldeias. E fiquei também para mim, não é? E para os meninos. Pronto, é isso. Hoje de manhã, queria ver se acabava de dar lá um jeito ao roupeiro. Acabava. Pelo menos as gavetas, dar ali um jeito, não é? Porque na realidade ainda me faltam lá as estantes e essas coisas, as estantes, as prateleiras. E dar lá um jeito. Mas para já, já está mais ou menos adiantado e alinhavado. Então, se calhar hoje ainda no fim, no fim de fazer as minhas voltas, ainda vou terminar, terminar, terminar o closet. Pronto, e é isso que vai acontecer. Entretanto, vou passar ali nos chineses para ver, então, se tem alguma coisa de decoração de primavera, páscoa. E pronto, ver se já chegou assim alguma coisita de interessante. Pronto, é isso que eu vou fazer. Caso contrário, vou ter que me deslocar para ir dar uma volta, para ir ver assim umas coisitas. Nada de muito especial, na realidade, porque também não quero colocar assim nada de muito especial lá em casa. Mas são uns apontamentos, que eu acho que ia ficar a chine. Pronto, é isso. Vou então e conversamos já. Bem, não encontrei nada, apenas trouxe umas coisitas para o aniversário da Larinha, umas colheres vermelhas e uns pratinhos de papel vermelhos. Porque ela está no quer também, algo assim, um bocadinho mais automático. E, então, como ela me pediu o bolo com estas cores, eu vou levar, então, as colheres e os pratinhos. Bem, vou para casa, portanto, ah, este cabelo está um ó. Vou para casa para tratar do resto do closet. Então, cá estamos no closet. Para mais um dia, já tomei o meu banhinho, fiz o meu treino, entretanto, quando cheguei a casa. E agora, olhem, estou a usar aqui. Fiquei com a orelha vermelha, não é? Porque sou uma nabiça a pôr isto. Eu não tenho nada a saber, na realidade. Pronto, tive que colocar aqui, acho que foi assim, bonitinho, pronto. Enfim. Hoje também foi dia de pesagem, de subir à balança. E quero deixar aqui resistado, porque, pronto, é sempre bom. Já não vi o peso que vi hoje na balança há muito tempo, há muitos anos. O que quero dizer que estou muito feliz. Para atingir aquela meta, ou aquele objetivo que eu sempre quis, só me falta um quilo. Mas, vamos com força, que eu acho que isso se irá conseguir. Apesar de que os treinos têm sido um ó, porque tem dado muita, muita preguiça. Mas, lá tenho eu conseguido levá-los. Às vezes não faço todos os dias. Às vezes faço três treinos por semana. Outras vezes quatro. Vai dependendo um bocadinho daquilo que eu tiver para fazer e da disposição na realidade. Pronto, vamos lá para terminar este vlog de uma vez por todas. Então, vou-vos mostrar o que é que eu já fiz. Esta zona aqui é zona problemática. Com produtos para usar e não sei o quê. Pronto. Ainda tenho que... Aqui tenho que parar mesmo e ver o que é que eu tenho aqui. Estas coisas todas. Pronto. Depois, entretanto, pus aqui as minhas malhinhas. Eu não tenho muitas camisolas de malha, mas eu gosto bastante. É uma coisa que eu gosto bastante e cada vez estou a usar muito. Eu de antes usava muitas camisas e agora já não uso tanto. Pronto. Depois aqui tenho mais umas malhinhas. Umas coisinhas também para andar por casa e tal. Tenho aqui também algumas peças de tops e assim. Aqui também mais umas coisinhas. Uns calções. Olha, o que vocês podem ver, eu em termos de calções e saias, olha, só tenho esta saia e esta de ganga e estes dois calções. Não tenho mais nada em termos de calções. É uma coisa que eu preciso investir porque eu até gosto bastante de ver calções, principalmente. Depois, aqui em baixo, é coisas também de andar por casa. T-shirts brancas e assim. Calções de andar por casa. Pronto. Aqui vocês já tinham visto que são aquelas camisolas údeas e também fatos de treino completos também para andar por casa ou para sair, dependendo. As minhas leggings. E aqui é tudo coisas de treino, pronto. Aqui ficou as meias, como vocês tinham visto e tal. Agora já está mais ou menos organizadinho. Vi uns organizadores nos chineses, mas achei que não iriam ficar lá muito bem aqui, então não trouxe. Aqui é a minha roupa interior. Pronto, o que é que eu tenho que... Ali já... Ali já estive a ver as t-shirts, estive a ver as camisas à direita aqui. Olhem, algumas roupas que eu quero colocar na vintage ou então para doar ou deitar fora, depois vamos ver. Aqui também já estive a ver tudo. Estou, também já estive a ver aqui que é a zona dos meus casacões e assim é a coisa que eu não vou mexer. E agora, o que é que me falta? Falta-me seriamente mexer nestas duas gavetas. É as gavetas dos pijamas e as gavetas de tralha com biquínis e assim. Na realidade, eu acho que não vou mexer nisso hoje. Vou fazer sim, depois mais para a frente. Porquê? Porque eu hoje já não vou ter tempo para isso, porque tenho que ir buscar a larinha. Vou só dar um jeitinho de limpeza do pó e depois naquelas últimas duas gavetas. Então mexemos mais para a frente. Entretanto, lembram-se quando eu comprei aqueles pijamas na Shein? Eu disse-vos que ia renovar ali a gaveta dos pijamas e assim. Só que, o que é que acontece? Eu lavei os pijaminhos, tudo muito bonito e depois dormi com um deles. Não consegui. Não consegui. Tive que, a meio da noite, tirar aquele pijama e ir pegar em outro. Porquê? Apesar deles me servirem e serem da minha medida, quando eu estou a dormir, nós temos tendência a mexer-nos e tal. Eu não me conseguia mexer muito bem, sentia-me muito presa. E eu odeio, eu acho que já vos disse aqui, eu odeio pijamas que sejam... Que não me deixem mexer durante a noite. Eu gosto de coisas larguinhas. Então, olha, eu acabei por os dar à minha mãe e à minha irmã. E pronto, elas vão fazer melhor uso deles do que eu, porque aí elas fica-lhe mais... Minha mãe que veste um S, não é? S, XS. Vai-lhe ficar assim mais larguinho. E pronto, com certeza elas vão dar melhor uso do que eu, porque eu ia acabar por estar aí parados, porque não me ia sentir confortável para dormir com eles. Pronto. Então, também depois tenho que procurar mais uns pijaminhas para mudar alguns que ali tenho, que tenho para ali muita coisa antiga, muita coisa velha, que já tem anos e preciso de dar assim uma reforma à gaveta dos pijamas mesmo. Bem, acabei de me aperceber que tenho que comprar o sifo de flores. E porquê? Aqui na minha janela, ao lado daquela parte da... Vou-vos mostrar, é mais fácil do que estar a tentar explicar. Então, aqui na parte da dobradiça, não é? Estão a ver ali, para aquele lado, está cheio de bluozinho que apanhou da chuva e da umidade. Tenho que comprar o sifo de flores, que assim é só. E depois com uma coisinha mais fininha, um paninho, aquilo sai tudo. Não preciso andar a esforçar nada. Então não posso esquecer de comprar isso. Bem, meus amores, o que é que eu vou fazer? Vou terminar o vídeo por aqui, porque acho que já está a ser um videozinho já com algum andamento. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Digam-me se vocês também costumam fazer este tipo de arrumações, de limpezas ao vosso roupeiro. Bem, digam-me cá em baixo então se vocês costumam fazer este tipo de limpeza. Vou-vos deixar. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui na limpeza com aqueles recebidos da China e essas coisas todas. Deixem o vosso gosto, partilhem, comentem, subscrevam o canal se gostam deste conteúdo. E pronto, olhem, é isso. Vemo-nos no próximo vídeo. Um beijinho muito grande e... Tchau! 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 Tchau!